Ela é um perigo, não faz isso comigo não Preta, perfeita, dona do meu coração Preta, que mexe comigo, ela é um perigo Não faz isso comigo não Ela vem com seu jeitinho, trata com carinho Me chama de benzinho, oh, oh, oh Cabelo enrolado, todo encaracolado Me deixa amarrado, yeah Me deixa amarrado, não faz isso comigo, ela é um perigo